Fala galera, beleza? O Grêmio oficializa a venda do PP para o Porto e Lucas Silva fala dos erros nos jogos na sua entrevista coletiva ontem na Arena do Grêmio. Eu sou o Léo Nascimento, do canal Aqui é Grêmio, e vem comigo que eu vou te passar todos os detalhes. Eu sou a vida, tu é a alegria, tu é o coração. Mas antes galera, não se esqueça né, se inscreva no canal, dê o seu like, nos ajuda muito com o crescimento do canal. Como todos sabem, além de atuar na própria rádio com 98.5 lá de Santo Ângelo, eu estou aqui fazendo esse trabalho no YouTube para ter um contato mais próximo com todos vocês, para poder passar as informações e as análises de tudo que acontece sobre o Grêmio. E assim a gente pode ser mais parceiro em todos os detalhes e sentidos com informações do Tricolor. Vamos junto, vamos lá com a sequência das informações. Então o Grêmio finalizou a sua venda com o Porto e anunciou no seu site, colocou no portal. Dificilmente o Grêmio faz alguma coisa dessas, mas foi a forma que eles acharam de colocar e deixar transparente para o torcedor esse contato próximo aí de como foi determinada a venda do atacante PP. E ele colocou na sua nota oficial da seguinte forma, Grêmio Futebol Porto Alegrense e o Futebol Clube do Porto informam conjuntamente terem chegado a um acordo para transferência de 100% dos direitos econômicos do atacante PP, do atleta PP. Uma correção aqui. O valor líquido da transação é de 15 milhões de euros, reservando-se ao clube uma mais-valia de 12,5% em uma futura transação. O valor correspondente ao mecanismo de solidariedade será pago integralmente pelo Futebol Clube do Porto. O jogador permanece no Grêmio até o final do mês de junho, apresentando-se ao Porto no início do próximo período de transferências internacionais em 1º de julho. O que o Grêmio quis colocar sobre isso e deixar claro para o torcedor? Que vendeu 100% do que o Grêmio tem direito, 100% dos direitos econômicos, ficando com, a gente sabe, que o Grêmio tem 70% e os 30% vai para o Foz do Iguaçu. E aí o Grêmio ainda tem o direito numa futura venda de 12,5% de uma plus-valia. Seria o quê? Se o Grêmio vendeu o atacante por 15 milhões e o Porto revende ele por 30, o Grêmio tem direito a 12,5% dessa diferença de 15 milhões. Bom, isso a gente já está falando aqui em vários vídeos, deixa esclarecido, mas a gente tem que trazer aqui porque registrar é uma matéria, uma notícia importante, principalmente no site do Grêmio, que a gente tem que trazer para vocês. Vamos lá então, o outro detalhe interessantíssimo é sobre o Lucas Silva. O Lucas Silva foi na entrevista coletiva ontem e ele deixou claro alguns pontos, principalmente um ponto que ele quis deixar levantado aqui, deixar destacado. Se a palavra mais correta seria destacado. O Grêmio vive uma das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, os últimos dois jogos, mas está com os olhos fixados na Copa do Brasil, que é contra o Palmeiras. E o Lucas Silva até está otimista com isso. E aí assim, ele coloca algumas situações que precisam ser corrigidas. Ele bota assim, que um deles, um dos dados citados, ele fala assim, algo que a gente já questionou, foi perguntado para ele a respeito daquele momento de sono que o Grêmio tem, aquela bobeira que dá no segundo tempo. Por que acontece isso com o Grêmio? O que acontece se o Grêmio para de jogar? E aí ele coloca, é algo que a gente já se questionou internamente, já tivemos essas conversas. Acaba se repetindo. Confesso que a gente busca uma resposta para essa pergunta. E só a gente ter um pouco mais de foco, principalmente na segunda parte dos jogos, que é o seguir e o segundo tempo. Algo que o Renato cobra muito. Ou seja, existe uma cobrança sim, a gente fala que não, mas existe. A gente vem tentando ter isso cada vez mais nos treinamentos e aplicar cada vez mais isso nas partidas. Que o foco seja durante o jogo inteiro e não somente no primeiro tempo. Principalmente para a final da Copa do Brasil. Por que ele fala sobre isso, principalmente na final? O Lucas Silva é bicampeão na Copa do Brasil. Ele foi campeão com o Cruzeiro duas vezes. E ele está chegando à sua quarta final de Copa do Brasil. E ele quer vencer. Ele quer vencer, imagina. Três vezes campeão na Copa do Brasil. E a gente sabe que ele joga um volante de qualidade, que ele se destaca muito bem. Ele era segundo volante e ele veio para o Grêmio com uma situação de que tinha uma oportunidade de ser o primeiro volante e se destacar. Principalmente porque ele, como segundo volante, também marcava muito. Quando ele foi vendido para o Real Madrid, ele foi vendido pelos passes, que ele tinha uma média muito baixa de erro de passe, e pelo seu alto índice de marcação. Seu poder de marcação. Só que ele não conseguiu se destacar no Real Madrid, porque lá ele estava jogando com aquela turma inteira, que era só os galácticos, vamos dizer assim. Ele realmente não teria uma oportunidade. Ele foi reemprestado e não teve a oportunidade de jogar no Real Madrid. Tem uma sequência no Real Madrid, né? O Casemiro, quando ele chegou, o Casemiro já estava estourado. O novo, mas era o melhor volante que tem. E ele foi reemprestado para o Cruzeiro, para dar sequência aonde ele foi campeão da Copa do Brasil, na sua sequência, com dois títulos. Bom, o que eu quero passar a respeito dessa situação do Lucas Silva? É que o Grêmio sim está focado na Copa do Brasil. Eles estão treinando sim para ajustar essas falhas que estão ocorrendo. E a gente sabe que existe um detalhe de posicionamento e que o Renato está trabalhando isso. Se a gente vai ver nesse próximo jogo, eu não sei. Mas eu espero que as mudanças comecem a ocorrer. Talvez, nesse próximo jogo, o Renato já venha com três volantes para fazer um teste para o primeiro jogo da Copa do Brasil, que é 28 de fevereiro. Beleza? Galera, de novo, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo, nos ajude no crescimento. Aqui é Grêmio! Lohannes Craio! Lohannes Craio! Lohannes Craio! Lohannes Craio é Sprintinha! E aí Lohannes Craio é o que eu faço da conservação,